Música Olá, boa noite, é muito bom estar com você mais uma vez nessa semana tão especial com o tema O Amor Vive, mas eu não estou sozinho, estou aqui com o meu amigo pastor Rodrigo Silva Pastor, obrigado mais uma vez por estar conosco O privilégio é meu de poder estar com todos os irmãos e irmãs aí na casa de cada um Falando da palavra de Deus, invocando a presença do Espírito Santo E participando, ainda que de maneira virtual, desse culto em família Perfeito, estamos no segundo dia, o tema de ontem aqui na igreja foi O que significou para Cristo ter morrido na cruz? Hoje é o segundo dia e é no seu lar, estamos dentro da sua casa Pastor Rodrigo, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar justamente sobre esse movimento de Deus descer da montanha Que montanha seria esta e que movimento seria este? Aí vai ser o assunto daqui a pouco Eu já estou na expectativa, mas antes nós vamos cantar, nós vamos começar com uma oração Eu convido você nesse momento, aonde está, a fechar os seus olhos para falarmos com Deus Senhor bom Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela vida Por mais um dia que o Senhor nos concedeu e pela possibilidade de estarmos juntos Através da presença do Senhor para refletir na sua palavra Queremos ouvir a sua voz, para isso pedimos que mais uma vez Use o pastor Rodrigo e a nós nos dê sensibilidade para entender a mensagem dessa noite Pedimos isso no doce nome de Jesus, amém Antes da mensagem bíblica com o pastor Rodrigo, nós vamos louvar, nós vamos cantar Chame as pessoas que estão aí ao seu redor nesse momento Aumente um pouquinho o volume da televisão, da sua internet, do seu celular, do seu computador E vamos juntos louvar e adorar o Senhor Chame as pessoas que estão aqui Olha em meus olhos e me diz Se existe algo bom em mim Sabe, tantas vezes eu falhei E a vontade sempre é desistir E mesmo se eu subir o alto monte Por descer o vale me alcançará Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança Tudo alcança E não olha o que passou Cristo É vida e ressurreição Ele diz que em crer em mim viverá Cristo Deus Deu sua vida lá na cruz Suportou a dor Tomou o meu lugar A graça lá na cruz A graça lá na cruz foi revelada A graça lá na cruz foi revelada E me afaste E me afaste desse amor E me afaste desse amor E me afaste desse amor E conhece meus desejos E conhece meus desejos E me perdoa os meus erros E tudo alcança E não olha o que passou Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Nada Poderá me separar Do amor que hoje vive em mim Como é bom louvar a Deus Como é bom adorar Adorar em família Com pessoas que nós amamos Com colegas, amigos, vizinhos E eu fico muito feliz Por estar com você Nesse momento Nessa semana santa especial Estudando a palavra de Deus Ainda que de maneira virtual Não há barreiras de distância De tempo Ele nos une todos Numa única fé Num único amor Numa única graça E agora E agora nesse momento Eu gostaria de lembrar Para todos Que este culto que estamos tendo aqui É um culto interativo É um culto de pequenos grupos Se você estiver assistindo Se você estiver assistindo esse vídeo Agora durante a semana de oração Ou melhor Da semana santa Seria muito importante Você aproveitar este momento Em que as pessoas estão falando Tanto sobre a paixão de Cristo E convidar os seus amigos Em sua casa Para com eles Você ler a palavra de Deus E se você está assistindo Esse vídeo Numa outra época do ano Não importa Você pode aproveitar O insight aqui E fazer um pequeno grupo Aí na sua casa Com a temática que nós vamos tratar aqui E eu quero pedir a você então Para abrir a sua Bíblia Comigo agora E ler um texto Que está em Êxodo capítulo 25 Versículo 8 Eu vou ler aqui na minha tradução E farão para mim um santuário Para que eu possa Habitar no meio deles E me farão um santuário Disse o Senhor Para que eu possa Habitar no meio deles Quando foi que Deus falou Estas palavras Qual seria o significado disso? Bom, eu vou dar um contexto rápido para você Deus estava falando com Moisés No alto do monte Sinai No momento em que ele dava As suas leis ao povo E naquele momento A Bíblia revela Que a glória de Deus Encheu todo o Sinai Mas de tal forma Que o povo tinha medo Até de olhar Para o topo da montanha Porque havia relâmpagos Vozes, trovões Até um animal Que chegasse ali No sopé da montanha Poderia morrer Fulminado Então o povo Evidentemente estava com medo Aquele Deus Era grandioso demais Para eles E Deus falava Moisés ouvia E o povo se apavorava Lá embaixo Foi nesse momento Nesse contexto Que Deus virou para Moisés E falou assim Moisés, alguma coisa não está bem aqui Olha lá para baixo O povo está morrendo O povo está morrendo de medo de mim E pouco tempo também Você sabe que o povo Acabou adorando um bezerro Porque o ídolo Oferecia menos Pavor para o povo Do que o Deus verdadeiro Mas antes de falar desse ídolo Vamos voltar ao diálogo de Deus Com Moisés Ele vira para o profeta E fala assim Moisés, vamos mudar um pouquinho As coisas aqui O povo está com muito medo de mim Faz o seguinte Você vai descer E você vai fazer um santuário Para que eu possa habitar No meio do meu povo É interessante Que quando a gente vai Na língua hebraica Deus fala com Moisés Para fazer um santuário Um mikadesh Um lugar sagrado E ele fala Que nesse lugar Deus iria habitar Com o seu povo O verbo habitar aqui Vem de uma palavra Em hebraico De um substantivo Mishkan Que significa Morar Morar numa tenda Como um beduíno Um cigano Eu não sei bem O que Moisés Pensou naquele momento Mas eu posso aqui Refletir E talvez imaginar Que Moisés Deva ter perguntado Senhor Mas se o povo está com medo Da sua glória Aqui do alto da montanha Se o senhor descer Para morar lá no meio Todo mundo vai morrer fulminado Moisés também conhecia Que nas religiões pagãs Geralmente os santuários Dos deuses Ficavam nos mais altos Cumes das montanhas E por que Deus Contrariando essa cultura Iria fazer um santuário Para ele Não de pedras Mas Uma tenda Uma barraca E morar lá no meio do povo Bom Eu vou mostrar para você Aqui uma maquete Que vai nos acompanhar Durante toda esta Semana Santa Tá bom? Nós vamos falar sempre Sobre essa maquete Essa maquete que está aqui É exatamente Um modelo De como seria O santuário Aquele que Deus Mandou Moisés Construir Aquele que Deus Diz para Moisés E farão para mim Um santuário Para que eu possa Habitar no meio Do povo Agora Isto tem um significado Tão profundo Que eu vou explicar Para você Qual é a teologia Que está por detrás Desse texto Como eu havia falado Deus era glorioso Ele é glorioso Sempre o foi Sempre será Mas a glória de Deus É tão majestosa Que às vezes Numa função Até paradoxal A maneira de Deus Se revelar É se escondendo Isto mesmo Deus tem que ocultar A glória dele Para que nós Não sejamos consumidos Por ela E foi isto Que ele fez Quando pediu a Moisés Para construir um santuário Uma tenda Para que ele pudesse Habitar no meio Do povo Saindo do Antigo Testamento Indo para as páginas Do Novo Testamento No Evangelho Nós vemos novamente Esse movimento de Deus Mas dessa vez Não descendo De uma montanha Mas sim do próprio céu Quer ver? Eu vou convidar você A abrir a sua Bíblia Comigo agora No Evangelho de João Lá no primeiro capítulo de João No capítulo 1 Versículo 14 Assim diz na Bíblia E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Você lembra Que Deus tinha falado Para Moisés E me farão um santuário Para que eu possa Habitar No meio deles Eu falei que o verbo Habitar Vem da palavra Mishkan Que é morar Numa tenda No grego Do Novo Testamento O verbo Que é usado Para habitar É o mesmo De armar uma tenda É como se eu dissesse assim E o verbo Se fez carne E armou a sua tenda Para morar No meio de nós E vimos a sua glória Glória Como do unigênito Do Pai Lembra que eu disse Que para que a glória De Deus Não nos consuma Nós vemos a glória De Deus De uma maneira velada Pois a glória de Deus No antigo testamento Foi velada No tabernáculo Ali naquela Barraca Naquela tenda E no novo testamento Ela foi velada No corpo físico De Jesus Agora eu quero Convidar você E a todos que estão Em sua casa Para refletir um pouco Comigo No significado teológico Por detrás Desse movimento De descida De Deus Ora Todos nós Eu e você Somos sempre convidados A ser cada vez mais Vitoriosos E não há nenhum problema Em querer crescer na vida Vencer Ter sucesso Não, não, não há problema Nenhum nisso Mas Às vezes você sabe Que a diferença entre Veneno e remédio É uma questão de dosagem Sendo assim Vamos refletir sobre Esse convite Que o mundo sempre nos faz Para ser Os melhores Aqueles que estão Em primeiro lugar Os mais bonitos Olhe o incentivo Por exemplo Das redes sociais É filtro Para deixar Sua foto mais bonita É uma forma De colocar você ali Com o photoshop É sempre mostrando As férias O momento da risada Da felicidade As pessoas hoje Parece que estão Sendo convidadas A ser cada vez Menos humanas As pessoas Não querem chorar Não querem demonstrar Suas emoções Seu lado fraco É melhor mostrar Apenas as suas conquistas Não as suas fraquezas Que diferença Não é? Enquanto nós Somos muitas vezes Convidados Pela sociedade A nos divinizar A tornar-nos Deuses Semelhante Aquela Aquela tentação Da serpente para Eva No deserto No Éden Deus ao contrário Resolveu Se humanizar Percebeu? Nós somos convidados A subir a montanha E ter a glória de Deus Algo que Lúcifer Também quis no céu Deus ao contrário Deixa a glória dele E vem morar No meio de nós Sendo assim Algumas perguntas Que você pode fazer Aí pro pessoal O que significa Humanizar-se? Se Deus que É tão glorioso Não teve vergonha De se tornar humano E tão humano A ponto de Admitir fraquezas Sim, fraquezas Jesus deixou A cruz cair Ele não teve fraqueza moral Ele não cometeu pecado Mas ele deixou A cruz cair Ele teve medo Ele pediu água Ele gritou De sede Ele gritou Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Jesus Não colocou o filtro Na sua imagem Para ficar mais bonitinho Ele assumiu O que está escrito Em Isaías 53 Não havia nele Nenhuma beleza Que nos agradasse Como é que nós podemos Colocar em prática O exemplo de Deus? O que significaria Hoje no século 21 O ato de humanizar-se? O que você pensa disso? Como estamos Justamente incentivando A esse culto em família Entre amigos Num pequeno grupo Eu gostaria de convidar você Agora a conversar Com as pessoas aí Na sua sala Sobre esses temas O que significa Para você Esse ato de Deus Descer do Monte Sinai? Qual deveria ser O meu desafio De descer do meu Sinai Para morar No meio do povo? O que significaria Hoje Em termos práticos Humanizar-se? Pense nisso Eu não vou fazer aqui Nenhuma oração final Sabe por quê? Porque esse momento De culto e reflexão Na palavra de Deus Não acabou Você vai dar continuidade Aí do seu lar E depois que vocês Conversarem Sobre essa temática À luz da palavra de Deus Aí vocês vão orar Por todos nós Pedindo o Espírito Santo E a brevidade Da volta de Jesus Então Boa conversa Tchau Tchau